O acidente envolvendo esta moto e este táxi aconteceu por volta das 11h30 da manhã, quando, segundo populares, o motociclista Humberto Pereira Filho, de 37 anos, teria batido no táxi e depois no meio fio, sendo lançado nesta calçada. O motorista do carro não quis gravar entrevista. Humberto morreu na hora. Segundo colegas de trabalho, ele estava no horário de almoço. O trânsito na Avenida dos Expedicionários ficou prejudicado, já que curiosos paravam para ver o que aconteceu. Humberto Pereira tinha aproximadamente 37 anos, desde a esposa e três filhos. Familiares que chegaram ao local logo depois do acidente, reclamaram da demora do IML e dos peritos. Segundo eles, aproximadamente três horas. Agora o rapaz morreu bem aqui, tá aqui três horas. Nunca apareceu sequer ninguém, nem para vir fazer a perícia aqui, poder levantar o corpo. A gente quer o corpo para levar para casa para poder enterrar. Família estava reclamando da demora, aproximadamente três horas. O que que houve? Nós só fomos avisados agora. Fomos avisados agora. Em que horas vocês foram avisados? Agora, esse momento agora. A viatura da CIP passou por lá e avisou a gente. A população se preocupa com os últimos acidentes em Teresina, alguns com vítimas fatais, e pede providências às autoridades. Tem muita imprudência também. O pessoal não respeita nem o ciclista e nem o pessoal de moto. Tem muitos motoristas que não respeitam ninguém, né? Isso tudo influi em fatalidade e consequência também da mal sinalização, né?